Fala galera! Beleza? Hoje a gente vai jogar um jogo chamado Don't Poop Yourself. Você pode manter as suas mãos tudo o que você quiser. A senhora Old Knees nunca deixa ninguém se livrar de si. Não! Deixe perguntar se você pode ir para o bairro! Pagulho feio pra caralho! Eu continuo dizendo. Ninguém, e eu quero dizer que ninguém sai daqui sem uma pequena chata. Eu tenho uma mochila que fala. Lembra do Nelson da 2ª grade? Ele se poupou e se poupou! Mas o que que é isso? Eu posso sentir seu estômago rumbando. Você não vai fazer isso! Você vai explodir! Se eu errar, eu solto um punzinho. Se eu soltar 15 punzinhos, eu faço um punzinho. Se eu soltar 15 punzinhos, eu faço cocô. Beleza! Esse jogo é irado, hein? Pegamos um papel higiênico. Boa! Que maluquice, cara! Aí, ó! Tranquilo! Tem um bule, ó! Cara, você é meio nojento! O que fazer? Vamos continuar! Mais um papel higiênico, ó! Por aqui, ó, rapaz! Tem um totôzinho aqui! Tá vazando água aqui, ó! Esse jogo é muito maneiro! O que que tem pra lá? Curiozer! Eu sou curioser! Talvez seja aqui o caminho, né? E ele foi pro lado errado! Vai descer um ropão! Que isso! Vamos pro próximo, amigão! Uh! Tem um papel higiênico... Ah, não! Você parece burro! Dá pra eu pular aqui? Uh! Dá! A gente precisa ir no banheiro, né? O que é isso, cara? Ah! Doeu um pouquinho, hein? Mas acho que era pra eu cair mesmo, né? Porque, ó... Ah! Tem um papel higiênico ali atrás de você! Ah, não! Tem mais desafios! Então, vamos! Pelo jeito é por aqui, né? Ganhei mais uma bebidinha! Ó! 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 Gente! A areia deve tá quente, né? Porque... Não tô querendo pisar nela, né? Boa, moleque! Irk! Que nojo, mano! Tamo na Ilha do Cocô! Chegamos, galera! É isso, é isso! Tenho certeza que é isso! Vamos, vamos, vamos! Não tenho o que dar de errado! Não, não, não! Ah! 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 Vamos! Quanto cocô! Bom, passamos por aqui! Olá, pessoa! Conseguimos passar! Boa! O que aconteceu, professor de ginástica? Não! Ele vai usar o banheiro! Não! Oh, não! A coisa tá ficando difícil, galera! Não sei se eu vou conseguir segurar mais! Não sei se eu vou conseguir! Vamos! Força, foco e fé! Pegue a seta! Bora! Opa! Mais um papel higiênico! Opa! Não! 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 Que nojo! Cai no lixo! Chegamos na cozinha, hein? Quase que eu relê no cocô ali, na água tóxica! Vem pra cá, né? Depois pra cá! Mais um papelzinho higiênico! E mais uma bebidinha! Não! Pô! Ele não... Ele não pulou! Para de ser tão dramático! Não! Tá tudo tranquilo! Olá, pessoa! Eu acho que eu tenho que cair ali, né? Caramba! Que lugar nojento, gente! Morri! Ah, não! Morri! Ah, não! Tá tudo tranquilo! Tá tudo certo! Boa! A plataforma aqui gira... Opa! Gira muito! Beleza! Ai! Tem uma faca! Beleza, ó! Tá tranquilo! Passei, passei, passei! Boa! Chega no banheiro! Ainda tem esperança! Se ainda tem punzinho, ainda tem esperança! Ah, que nojo! Vamos fazer terapia, porque se a gente não consegue fazer cocô, a gente consegue fazer terapia, né? Por que não? É verdade! Quer dizer, às vezes não! Não! Cara, tranquilo, né? Tô com o cocô preso, esperando pra sair! Uh... Meu Deus! Que perigo! Tenho certeza que a gente vai chegar nesse banheiro! ... Ela fez cocô! ... Que maluquice é essa, cara? É maconha doido. Beleza, passamos tranquilinho. Não, voltamos. Não vai acabar de ser burro, né? Mas, assim... Agora o bicho pega. Olha esse rastro de bota. Ah, não. Rafa, levanta, caralho. Ih, deu ruim, hein, galera. E agora, hein? Oh... E morreu. Não. Morri. Já pareceu mesmo? Ah, não. Ah, sim. Chegamos, chegamos, chegamos. Sai daqui, seu cachorro. O que está acontecendo? O que eu tenho que fazer? Meu Deus. Aí, tamo conseguindo. Ah, ah, uh. Não consegue me pegar, não. Ah, tá girando agora. Tá muito difícil. Vou colocar na frente dela. Não. Vai ficar mais difícil. Tamo quase lá, galera. Ah, mais um pouquinho. Não. 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 Yes. Chegamos. Finalmente, a gente conseguiu chegar ao banheiro. Que estrago, hein? Pronto, galera Arrebentamos com tudo Ih, eu não lavei a mão Gente, eu não lavei a mão Então, olha, se você não lava a mão, acontece isso Pô, galera Ah, não Depois de tudo que eu passei Eu termino assim Vamos jogar de novo Pra gente ver as próximas finais do jogo, né? Beleza, galera A gente vai fazer um totôzinho de novo Terminamos de fazer o totôzinho O que a gente vai fazer? Lavar as mães É importante lavar as mães Depois de fazer o totôzinho, hein? Isso é um bom final Tá Eu consegui Eu consegui Caraca Todos os meus amigos estão aqui pra me ver Que isso, professor Que isso Gil tá ali Valeu, galera Valeu, valeu, valeu Eu consegui Aí, muito bolado, hein? Vamos ver o que acontece quando morre uma última vez Galera, tamo junto Valeu É nóis E tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.